Jornal da Manhã, 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 Jornal da Manhã Vote 13. Vote 13, 13. João Bosco mais experiente, mais forte, mais povo. Meu prefeito é João Bosco. Caratinga feliz de novo. João Bosco mais experiente, mais forte, mais povo. Meu prefeito é João Bosco. Caratinga feliz de novo. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, sob a responsabilidade dos partidos políticos. Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita, sob a responsabilidade dos partidos políticos. Começa agora o programa da coligação Fé e Esperança. PSL, PTB, PTC, Rede, PV, PP, Cidadania e Podemos. Prefeito, doutor Giovanni, vice, Quênia. Agora é 17. Agora não há ninguém que nos impeça Saúde levada a sério. Olá, povo querido de Caratinga. Eu estou passando aqui hoje para falar do meu plano de governo na área da saúde. Nós iremos buscar para Caratinga uma saúde de excelência. Nós iremos implantar uma policlínica no bairro Santa Cruz. Nós iremos melhorar o transporte do TFD. Nós iremos trabalhar fazendo com que todos os postos de saúde estejam melhor preparados para assistir a cada um dos cidadãos que procuram o seu posto de saúde no seu bairro. A equipe de saúde, nós teremos capacitação para que elas atendam ainda melhor do que já tem feito para com vocês. E também, você da melhor idade, nós teremos em Caratinga um centro de convivência da melhor idade, da terceira idade. Nesse centro de convivência, você não terá apenas uma pista de lazer. Você terá um centro de lazer. Você terá também ali médico, fisioterapeuta, nutricionista. Você que se dirigir até lá, você poderá ter o seu momento de descanso, mas também poderá fazer a sua consulta médica, poderá fazer o seu tratamento dentário, a sua consulta com nutricionista, o seu tratamento fisioterápico. Ou seja, a sua saúde integralmente estará sendo assistida. Nós iremos também fazer com que as cirurgias eletivas, as cirurgias de cataratas, elas aconteçam sistematicamente, sem interrupção. Ou seja, ao longo do ano inteiro, aqueles que precisaram de cirurgia de catarata, que precisaram de uma cirurgia de hérnia, de uma cirurgia de perínio, de uma cirurgia de cisto de ovário, de uma cirurgia de vesícula. Nós estaremos com o projeto de cirurgias eletivas funcionando o ano todo, sem interrupção. Ou seja, Caratinga, com uma saúde de excelência para o povo que merece. Sou o Giovanni, pra Caratinga crescer de verdade. Não se engane, eu governo com honestidade. Termina agora o programa da coligação Fé e Esperança. Mas a campanha continua nas redes sociais. Prefeito, doutor Giovanni. Vice, Quênia. Agora é 17. Começa agora o programa do prefeito da saúde, da educação, da segurança, das obras, da habitação, da zona rural, dos distritos. Está no ar, o programa do doutor Wellington, mais Ronaldo, da mila 55. Você já acompanhou aqui alguns dos desafios enfrentados e vencidos pelo doutor Wellington desde o início da sua gestão. Mas em uma cidade que estava com a saúde tão abalada como Caratinga, devido a anos de descaste dos governos anteriores, a história não para por aí. Nesse período em que o hospital permaneceu fechado, nós, juntamente com a direção, adotamos várias medidas. Várias medidas. Trouxemos pra cá um instituto que fez um levantamento daquilo que o hospital precisava, da necessidade pra que ele voltasse a funcionar. E depois de quatro meses de fechamento do hospital, com todas essas ações conjuntas, nós tivemos a informação de que, pra ele voltar a funcionar, nós precisaríamos de efetuar o pagamento dos servidores que lá estavam, porque senão, eles não voltariam a voltar a trabalhar. Nós tivemos aí a Prefeitura Municipal de Caratinga, exclusivo, firmado com o hospital, nós fizemos o repasse de dois meses dessa quantia. Nós fizemos o adiantamento de dois meses desse repasse e que possibilitou a reabertura do hospital, a efetivação e a concretização de operações e cirurgias eletivas, que antes não se fazia. E isso serviu pra que o hospital pudesse ter a possibilidade de buscar novos parceiros, tanto na ordem privada, quanto junto aos governos, em especial ao governo federal, pra que ele tivesse a continuidade da prestação de serviço. E isso aconteceu e vem acontecendo até hoje. Foi com muito diálogo, negociação e sabedoria que o doutor Wellington, com o apoio do Ronaldo da Mila, conseguiu não só reabrir o hospital para a população, mas oferecer um serviço melhor do que antes. Eles tiveram que estudar, no meu caso, pois eu tenho crise de epilepsia. Minhas duas gestações foram de alto risco. Se o hospital não estivesse aberto, eu estaria em desespero, porque como eu tenho as crises, eu não saberia pra onde eu ia ir. Eu nem imaginaria onde eu ia ir. A gente teria que ir pra fora. Quando eu vi a minha neném, foi a melhor coisa do mundo. Eu fui a pessoa mais feliz do mundo. É um amor que não tem explicação. É um bem precioso da vida da gente. A gente não é mãe. Só depois que o Silvio nasce é que descobre o verdadeiro amor. O que ele fez por mim e está fazendo por todo mundo, ganhou o meu voto. Falo sério com você, ele ganhou o meu voto. Sem brincadeira. Eu era do contra, eu já sou a favor. Está tudo bem. Estou feliz com o nosso governo lá, o nosso prefeito. Tem quem quer mandar uma saúde, está de número um, número dez. Está tudo melhorando muito. Doutor L. Doutor L. Então, mais Ronaldo da Mila, cinquenta e cinco. Para continuar no caminho certo. Sua casa.